Que bonita vizinhança, que bonita vizinhança Nessa vila mora o Chaves, papará, com sua simplicidade Papará, como é lindo o nosso lar E quem conhece o Chaves, a minha roupa pode ver que é sorrendo Às vezes não me lavo, faço bobagens, mas é sem querer querendo Que bonita vizinhança, que bonita vizinhança Nessa vila mora o Chaves, papará, com sua simplicidade Papará, como é lindo o nosso lar Que bobalhão é o Kiko, o rochechudo é o tesouro da mãezinha Da vila mais esperta, não tenho dúvida que é mesmo a Chiquinha Que bonita vizinhança, que bonita vizinhança Nessa vila mora o Chaves, papará, com sua simplicidade Papará, como é lindo o nosso lar O professor visita, dona Florinda procurando casamento E o seu madrugada não evita Da mãe do Kiko, tapa todo o momento Que bonita vizinhança, que bonita vizinhança Nessa vila mora o Chaves, papará, com sua simplicidade Papará, como é lindo o nosso lar Como é lindo o nosso lar Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Como é lindo o nosso lar Para finalizar com o Chaves de Ouro Como é lindo o nosso lar Tá bom, tá bom, acabou, 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 pode ir embora Pode ir embora, sai da barriga do Chaves do Gordinho Vai embora, vai embora, demora mais Como é lindo o nosso lar Como é lindo o nosso lar Como é lindo o nosso lar